Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca da vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa aí que eu pujo teu cabelo Só você, fodeu o melhor que eu não tenho Só você que apresentou o meu bem Eu gravei no meu celular, ela apaga meu boquete O medo dela descolar, eu passei pra fita cassete O DJ K.E.3, não é bobo e não é nada Botar piranha, oi pra mamar de madrugada Mamé na vara, mamá, olha a mamé na vara de madrugada Mamé na vara, mamá, olha a mamé na vara de madrugada Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca da vontade de gozar Se vai brincar com a abé a faca tarada Se fumar maconha da fada ela fica E faz de tudo na pica 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 Na pica, não aceita na pica Na sarra, na pica Na tranca, na pica, na pica E faz de tudo 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 na pica Falei pra fiel que parei de trair Mas eu não tô saltando Malandro não para, não malandro Dá um tempo Malandro não para, não malandro Dá um tempo Malandro não para, não malandro Dá um tempo Se vim bucetão pra reta Meta pica Tô nem vendo Malandro não para, não malandro Dá um tempo Malandro não para, não malandro Dá um tempo Os moleque da favela É o pica do momento De 17 de 20 O bonde já tá comendo Malandro não para, não malandro Dá um tempo Malandro não para não, malandro não dá o tempo Malandro não para não, malandro não dá o tempo Malandro não para não, malandro não dá o tempo E aí de brincar R3, tá lançando mais uma danada E aí de brincar R3, porra E aí de brincar R3, porra É brincar sua negu Respeito Respeito